Vocês acham que a primeira impressão é que fica? Eu acho que sim. Depois, talvez, na convivência, você consegue mudar alguma coisa, mas logo no começo... Isso que eu não sei, mas tem a primeira impressão, sim, que me dá uma chamada, sim. E se você não tiver a segunda oportunidade? Me ferrei. Foi comprovado que não leva mais de sete segundos para o ser humano, nós somos visuais, foi comprovado. Não leva mais de sete segundos para nós julgarmos a aparência de alguém ou algo que nós vemos. E eu vou te dar um exemplo. Se você vai viajar hoje e você vai de férias com a sua família, você vai procurar um hotel. Primeira coisa que você vai ver é aquelas fotos. Você só vai clicar no link daquele hotel se aquela foto te agradou. Com certeza. Verdade. Então, depois que você clicar naquela foto daquele hotel, você vai ver os reviews. Entendi. Então, eu quero te dizer que a sua imagem chega primeiro com os seus valores. Foi comprovado. 58% da primeira impressão vem da sua imagem. Sim. Então, você pode ter um baita de um currículo. Você pode ter um baita de um produto na sua mão. A sua imagem chega primeiro. E muitas das vezes você não tem nem a oportunidade de abrir sua boca e mostrar o seu produto ou falar o que você faz se você não estiver bem apresentável. Entendi. Hoje teve uma história engraçada de manhã. Meu filho, eu falei, vai fazer dois aninhos, né? E aí, o professor ontem falou que passou o dia se abraçando com uma menininha. E ele, a menininha. Aí, claro, porra. Ah, conhecei ele. Ah, não acredito. Me gostar com a namorada. Paz lá no grupo da família. Minha mãe e minha irmã. Para com isso. Para com a malhaçada. Essas coisas. Aí, hoje de manhã, eu fui deixar ele na escola. No daycare, né? Aí, a menina estava lá com o pai. Tu já queria conhecer a menina, né? Eu já sabia que era a menininha. Uma menina, uma menina. Ah, pô, uma criancinha, cara. Aí, chegou ela com o pai. Aí, eu tinha falado. Ah, o pai dela é novinho e tal. O cara é novo. Aí, quando o pai... Eu falei, vou tirar... Aí, o pessoal perguntou. Eu tirei foto do pai. Porra, escondido. Olha o safado. Cadê a foto do pai? Olha o espião, né? Aí, tirei as fotos do pai. E, porra, o cara está de manhã cedo. Estou levando a filha na creche, cara. Está o cara de chinelo. Está de chinelo rosa. Bermuda, camisa estampada. Tipo, mais de um negócio meio de rap e tal. Tatuadão, assim. E aí, eu tirei cabeludo. Ele é cabeludão, o cara. Aí, eu mandei aí. Olha o sogro do Nicolas aí no grupo. Cara, mas é engraçado. O grupo da família... Exatamente o que você falou. Já disseram que o cara já foi preso. Que ele passou, sei lá quanto tempo, preso. Que ele saiu da rua. Acabou de pegar aquela... Te pegou aquela roupa ali. Não é... Para poder usar tudo nada. Ou seja, uma foto. Fala para o Nicolas correr desse cara. Que esse cara é perigoso. Fala para o sei lá o que... Assim. Isso você falou. Uma foto que eu mandei do rapaz. Já jogaram ele ali em segundos. Aham. E já tomaram a primeira impressão dele ali. Ele pode ser um baita de um médico. Ele pode ser um baita de um empresário. Ele já foi jogado pela imagem dele. E eu falo mais. Se alguém chega para você e fala assim. Olha, eu sou contador. Eu sou isso. Eu quero cuidar das suas finanças. Primeira coisa que você vai ver. Você vai olhar para a cara da pessoa. Você vai analisar a pessoa ali. Se a pessoa não tiver bem apresentável. E não te passar uma imagem de autoridade. Você fala, ele não cuida nem dele. Vai cuidar das minhas finanças? Sim. A cabeleireira. Vai chegar para você. Eu sou especialista em coloração. Com os cabelos todos ruins. Você vai pintar seu cabelo. Ah, e sabe o que você não? Sabe por quê? Porque o meu cabeleireira é careca. Mas é melhor careca do que o cabelo ser bom feito. O careca ainda tem uma desculpa. Mas nós somos visuais do ser humano. E a psicóloga Amy Curry. Ela é psicóloga e professora na Harvard. Ela estuda sobre a presença. E ela escreveu um livro. E ela fala que o nosso cérebro, ele manda um sinal. A nossa visão manda um sinal para o nosso cérebro. Então, automaticamente, quando você se olha no espelho, você se vê bem vestido, você já manda um sinal para o cérebro que você está bem. Que você vai ter o melhor dia da sua vida. E é assim com as pessoas que nos veem. Você querendo ou não. E quando eu vejo pessoas que falam assim, Ah, eu não ligo. Porque a pessoa não tem o conhecimento da imagem que ela está passando. Ela não tem a ideia do poder que é a imagem. E eu estou terminando um curso que fala a imagem que vende. Sim. A sua imagem, ela tem o poder de te vender ou de te acabar. De acabar com a sua reputação como empreendedor. Sim. Isso é verdade. E até para os nossos filhos. Eu estava palestrando para as mulheres duas semanas atrás. E elas estavam falando muito sobre o amor próprio. Que a minha filha não tem o amor próprio. Que a gente precisa ensinar o amor próprio. Mas o melhor ensino para os nossos filhos do amor próprio é o autocuidado conosco mesmo. Porque como você vai dizer para um filho assim, você precisa se cuidar, você precisa cuidar da sua aparência. E se toda vez que ele te vê, você está desleixada. Sim. Então, a nossa imagem, ela tem um poder absurdo. Aonde nós queremos chegar. E eu costumo dizer, por onde eu passo, eu falo essa frase. Vista-se para a vida que você quer levar, para os seus sonhos. Por mais impossível que seja. Por mais que você esteja muito além disso. Porque você nunca sabe, aquele dia, quem vai entrar no seu caminho. É verdade. Deus pode levar você em lugares, naquele dia, estratégicos. E se você tiver má vestida, você vai, muitas das vezes, você não vai ter oportunidade nem de abrir a boca. E se você tiver uma vestida, você vai, muitas das vezes, 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 você vai, muitas das vezes,